Então, não preciso, eu não tenho nada a ganhar em declarar meu voto, pelo contrário, eu ganharia muito mais ficando neutro, eu ganharia muito, muito mais se eu ficasse quieto, igual os prefeitos estão fazendo agora. Então, o senhor está votando mais pelo demérito do outro do que pelo mérito? Perfeito, Renato, eu estou votando mais pelo outro, porque ali é indigesto. Aderiu à campanha de rejeição, tem um meio no desrejeitamento. A gente está falando que está já em dois candidatos. Não é porque eu voto em Lula. Lula e Bolsonaro. Se eu não voto em Lula? Não, eu sei, mas é porque, por exemplo, se chega uma pessoa de Marte e liga na 96FM... Ah, ele quer saber quem Chipson vai votar? É, é assim, porque é uma dificuldade que o senhor tem em dar um apoio para retirar. Mas não já é uma mudança muito grande? Já, já, mas... Não é uma mudança muito grande? Não é uma mudança muito grande? Mais importante do que o senhor voto, e é até óbvio, pela sua ideologia, com relação a valores conservadores, para mim, mais significativo é o anúncio de que se vai mudar o estilo de fazer política. Para mim, isso é muito mais relevante do que o voto tendendo a ser Bolsonaro. Mas é importante, porque, Silvio, eu vou já publicar. Por que não? Que o senador Silvio declarou. Aí, se alguém se impede a letra... Não, Renato. Vai votar em Bolsonaro, não é isso? Renato, isso, Renato. Mas se você declara...